Ainda 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 Clima 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 Biblioteca 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 Nível 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 Biscoito 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 Advogado 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 Culpa 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 Construtores 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 Grama Urama 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 Surar Chorar 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 Ainda Ainda Clima 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 Biblioteca 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 Nível Nível Biscoito 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 Construtor Grama Grama Chorar Chorar Esforço 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 Ávido 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 Pressione 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Já 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Purgar 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 Adormecido 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 Feio 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 Sobre 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 Esforço Esforço Ávido Ávido Pressione Pressione Em vez de Em vez de Já Já Tremor de terra Tremor de terra Pagar Pagar Adormecido 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 Feio Feio Sobre Sobre Apreciar 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 Respirar 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 Fim 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 Mostro 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 Sempre 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 Guia 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 Estudium 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 Metabol 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 Dentro 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 Realizar 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 Apreciar Apreciar Respirar Respirar Tudium Fim 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 Mostro 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 Sempre Sempre Guia Guia Guia. Estúdio. Estúdio. Meteor. Meteor. Dentro. Dentro. Realizar. Realizar. Problema. 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 Exceto. 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 Milha. 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 Conquistar. 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 Ladra-o. 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 Ta-xe. 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 Tribunal. 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 Tradicional Início 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 Problema Problema Sete Sete Milha Milha Conquistar Conquistar Lavra-o Lavra-o Taxa 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 Tribunal Tribunal Inundar 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 Tradicional Tradicional Início 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 Machucar 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 Espero 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 Quero, dificilmente, 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 aguarde, aguarde, aguarde. Língua, 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 coração, coração, coração. Asa, 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 asa. Título 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 Energia 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 Cobertura 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 Machucar 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 Espero Espero Dificilmente Dificilmente Aguarde Aguarde Língua Língua Coração Coração Asa Asa Título Título Energia Energia Cobertura Cobertura Chão 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 Intigar Enterrar 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 Mistério 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 Padaria 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 Multidão 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 Produzir 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 Formato 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 Prata 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 Sabedoria 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 Pena 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 Show Chão Enterrar 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 Mistério Mistério Padaria Padaria Multidão 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 Produzir 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 Formato Formato Prato 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 Instrutor 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 Vidro 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 Decidir 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 Treinador 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 Capacete 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 Maravilha 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 Remo 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 Local na rede internet 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 Experimentares 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 Experimentar Experimentar Aconselhar 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 Instructor Instructor Vidro Vidro Decidir Decidir Treinador Treinador Capacete Capacete Maravilha Maravilha Remo Remo Local na rede internet Local na rede internet Experimentar Experimentar Aconselhar Aconselhar Metade 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 De repente De repente De repente De repente Apesar 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 Cimeira 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 Acidente 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 Exterior 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 Serias 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 Nervoso 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 Poucos 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 Brilhante 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 Metade Metade De repente De repente Apesar Apesar Cimeira Cimeira Acidente 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 Exterior 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 Serias Serias Nervoso 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 Poucos 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 Brilhante Brilhante Trem 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 Voar 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 Clássico 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 Ficção 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 Todo 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 Nuvem 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 Fada 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 Concurso 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 Ciclo 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 Dumaveira 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 Trem Trem Voar 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 Clássico 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 Ficção 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 Todo 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 Nuvem 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 Fada 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 Concurso 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 Ciclo 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Incrível. 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 Poluir-se. 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 Senhor. 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 Tempestade. 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 Orar. 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 Roubar. 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 Pintura. 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 Teatro. Cego. Cego. Algum lugar. Algum lugar. Incrível. 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 Poluir-se. Poluir-se. Senhor. 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 Tempestade. Tempestade. Orar. Orar. Roubar Roubar Pintura Pintura Teatro Teatro Deficiente 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 Terra 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 Completo 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 Torre 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 Vento 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 Emprestar 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 Estátua 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 Ocidental 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 Perfeito 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 Salve 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 Deficiente Deficiente Terra 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 Completo 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 Torre Torre Vento Vento Emprestar 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 Estátua 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 Ocidental Ocidental Perfeito 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 Sino Sino Verdamente Verdadeiramente Verdadeiramente Além de Além de Além de Fácil 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 Mentira Pácil Mentira Prócil A agree Pácil L spray Sino Imperador Imperador Verdadeiramente Verdadeiramente Canguru Canguru Além de Além de Trimestre Trimestre Faço Faço Longe Longe Mentira Mentira Proteger Proteger Sujo 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 Cavalheiro 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 Banheiro 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 Cintavo 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 Conduzir 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 A medida A medida A medida A medida A medida Estrangeiro 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 Minha Interpreting Estrangeiro format Estrangeiro 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 Glômetro 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 Sujo Sujo Cavalheiro Cavalheiro Banheiro Banheiro Cintavo Cintavo Conduzir Conduzir A medida A medida Estrangeiro Estrangeiro Parece Parece Imenso 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 Glômetro 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 Greve 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 Tretar 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 Evita 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 Honestidade 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 Charlatão 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 Condutor 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 Vacho 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 Desolado 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 Picante 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 Silêncio 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 Greve Greve Tratar 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 Evita Evita Honestidade 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 Charlatão 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 Condutor 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 Vacho 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 Desolado 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 Picante 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 Silêncio 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 Tecnologia 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 Convite 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 Independência 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 rocha 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 cintilação 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 média 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 dirigir 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 troca 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 apertar 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 pipoca 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 tecnologia tecnologia Convite Convite Independência Independência Rocha Rocha Cintilação Cintilação Média Média Dirigir Dirigir Troca 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 Apertar 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 Pipoca 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 Cartão-Pestal 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 Pato 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 Destruir-se 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 Calma 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 Calma, calma, prisão, 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 prisão. Abaixo, 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 abaixo. Retorna, retorna, retorna. Retorna, fantasma, fantasma, fantasma. Sensato, sensato, sensato. Sensato, carteira. Carteira, carteira. Cartão, 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 cartão. Pato, pato, destruir-se, destruir-se, calma, calma, visão, visão, visão. Abaixo, abaixo, retorna, retorna, fantasma, fantasma, sensato. Carteira, carteira. Descobrir. 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 Lemora. 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 não me lembra amigo por correspondência o amigo por correspondência amigo por correspondência amigo por correspondência seco seco Século Século Direção 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 Jantar 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 Menos 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 Chateado 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 Mordida 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 Caro 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 Descobrir Descobrir Lemora Lemora Amigo por correspondência Amigo por correspondência Século Século Direção 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 Jantar 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 Menos 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 Chateado Chateado Mordida Chateado Mordida Caro Fonte Organização 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 Ovelha 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 Frase 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Causa 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 Chuva 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 Paciente 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 Operação 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 Simples 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 Fonte 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 Organização 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 Ovelha 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 Causa. Causa. Chuva. Chuva. Paciente. Paciente. Operação. Operação. Simples. Simples. Aeroporto. 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 Empurrado. 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 Perdoar. 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 Sistema. 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 Relatório. 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 Mar. 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 Temporatório. 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 Especial Queimar 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 Milhão 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 Aeroporto Aeroporto Empurrar Empurrar Perdoar Perdoar Sistema Sistema Relatório Relatório Mar Mar Temperatura Temperatura Especial Especial Queimar Queimar Milhão 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 Semente 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 Pacífico 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 Subir 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 Partem 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 Rapidamente 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 Movimento 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 Ferramenta 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 Crescimento 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 lento 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 propósito 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 semelhante semelhante pacífico pacífico subir subir partem partem rapidamente rapidamente movimento movimento ferramenta ferramenta crescimento crescimento lento 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 propósito 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 tambor 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 difícil 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 juiz 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 tijolo 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 amizade 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 Impressionante Solitário 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 Petinho 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 Bandeira 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 Tambor Tambor Difícil Difícil Juiz Juiz Tijolo Tijolo Amizade 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 Curso Curso Impressionante Impressionante Solitário Solitário Petinho Petinho Bandeira Bandeira Provincia 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 Largo. Tráfego. 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 Linha. 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 Café. 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 Opinião. 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 Rezo. 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 Cultura. 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 Tesouro. 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 Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Revista. 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 Largo. Largo. Tráfego. 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 Linha. 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 Café. 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 Opinião. Opinião. Rezo. 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 Cultura. Cultura. Tesouro. Tesouro. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Cavalo. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Contagem. 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 Caridade. 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 Costa. 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 Arma de fog haca. Essa. Comatica. Acento. Acento. Ecento. Acento. Acento. Acredita. 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 Acredita Acredita. Acreditam com um ouro, com um ouro, com um ouro, com um ouro, braço, braço Braço Escolher Escolher Cavalo Arma de fogo Arma de fogo Contagem Contagem Caridade Caridade Costa Costa Acento Acento Acreditam Acreditam Com um ouro 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 Vieta Envergonhavam Objeto 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 Gelo 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 Truc 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 Permitir 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Fertil 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 Cisne Cisne Vieta 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 Envergonhavam Vieta 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 Gel Gelo truque truque permitir permitir em vez em vez portátil portátil fertil fertil cisne cisne norte 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 proprietário 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 Distância Certamente 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 Cansado 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 Pinista 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 Corredor 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 Avião 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 Pesado 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 Fundição 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 Norte 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 Proprietário Proprietário Distância 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 Certamente 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 Cansado 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 Pinista 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 Corredor 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 Avião Avião Pesado Pombo Pesado Tubido Fundição 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 Uivo 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 Cortina 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 Dinheiro 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 Resultado 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 Valioso Mueva 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 Ciúmes 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 Abaixar 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 Espelho 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 Nacional 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 Uivo Cortina 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 Dinheiro Dinheiro Resultado 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 Valioso 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 Moeva Nob Moeva 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 Ciúmes Ciúmes Abaixar Abaixar Espelho Espelho Nacional Nacional Tornar-se 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 Diferença 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 Honesto 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 Desastre 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 Área 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 Haja 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 Fresco 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 Chocar 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 Calendário 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 Golfe 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 Diferença 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 Honesto 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 Desastre Desastre Área 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 Chocar Calendário Calendário Golf Golf Prisão 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 Saltar 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 Lixo 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 Ventilador 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 Diamante 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 Jato 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 Cinto 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 Sugerir 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 Presente 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 Lápis 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 Prisão 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 Ventilador Diamante Diamante Jato Jato Cinto Cinto Sugerir Sugerir Presente Presente Lápis Lápis Quadrinho 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 Enquanto 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 Em direção A Em direção A Em direção A Em direção A Túmulo 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 Bateria 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 analyzing Colega Colega de Classe Colega de Classe Colega de Classe Colega de Classe Cinzento Pavimentar 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 Sentido 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 Recusar 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 Quadrinho Quadrinho Enquanto Enquanto Em direção A Em direção A Túmulo Túmulo Bateria Bateria Colega de classe Colega de classe Colega de classe Cinzento Cinzento Pavimentar Pavimentar Sentido 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 Recusar 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 Mente 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 Discurso 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 Cumprimentar Cumprimentar Alma 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 Amado 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 Oriental 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 Lixo 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 Sorte 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 Antigo 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 Preders 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 Mente Mente Discurso Discurso Cumprimentar Cumprimentar Alma Alma Amado Amado Oriental Oriental Lixo Lixo Sorte Sorte Antigo Antigo Perderes Perderes Capitão 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 Atual Estação 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 Rota Rota Conto 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 Ciaia 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 Agradável 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 Inteligente 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 Voz 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 Limite 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 Capitão 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 Atual 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 Estação 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 Rota 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 Conto 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 Ciaia 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 Agradável 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 Inteligente Agradável Inteligente Voz 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 Limite Limite Alegre 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 Excelente 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 Humano 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 Ganhar 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 Cerebro 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 Perido 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 Importam 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 Mundo 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 Escova 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 Gordura 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 Alegre 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 Excelente 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 Humano Humano Gordura Ganhar 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 Cerebro 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 Perido 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 Importam Importam Mundo Mundo Escova Escova Gordura Gordura Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Lugar algum Lugar algum Lugar algum. Lugar algum. Desejo. 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 Ou. 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 A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Sincere. sincero sincero no exterior no exterior no exterior no exterior liberdade 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 tipo 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 a floresta a floresta a floresta a floresta período de férias período de férias período de férias desejo 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 ou ou a qualquer momento a qualquer momento sincero 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 no exterior no exterior no exterior liberdade 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 tipo 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 e floresta e floresta e floresta assim assim sendo assim sendo assim sendo Sul Val 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 Cadaia 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 Cadeia Golpe 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 Verifica Verifica Verifica. Verifica. Reciclar. 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 Efeito. 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 Oceano. 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 Nem. 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 Assim sendo. Assim sendo. Sul. 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 Val. Val. Cadeia. Cadeia. Golpe. Golpe. Verifica. Verifica. Reciclar. Reciclar. Efeito. Efeito. Oceano. Oceano. Nem. Nem. Custo. 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 Batida. 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 Superado. 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 Suponha. 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 Colhaita. 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 Colhaita Pia Deus 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 Assar 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 Perfeito 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 Pirâmide 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 Custo Custo Batida Batida Separado Separado Suponha Colheita Colheita Pia Pia Deus Deus Assar Assar Perfeito Perfeito Pirámide Pirámide Rapidez 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 Tulfan 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 Futebol 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 Rosa 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 Personalizadas 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 Experiência 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 Couro 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 Facto 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 Cuidado 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 Rapidez Rapidez Telefone Telefone Ao longo Ao longo Futebol Futebol Rosa Rosa Personalizadas 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 Experiência 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 Couro Couro Facto 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 Cuidado Assis Perfecto Facto Estragar. Borda. 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 Aumentar. 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 Bastar. 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 Toque. 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 Molhado. 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 Entre. 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 Científico. 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 Enganação. 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 Frango. 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 Estragar. 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 Borda. Borda. Aumentar Aumentar Bastar Bastar Toque Toque Molhado Entre Entre Científico Científico Enganação Enganação Frango Frango Poder 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 Continuar 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 Máquina 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 Explicar 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 Porcento 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 Engregulho 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 Piloto 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 Desaparecer 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 Portão 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 Pólo, 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 Poder, 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 Continuar, Continuar, Máquina, Máquina, Explicar, Explicar, Porcento, Porcento, Regulho, Regulho, Piloto, Piloto, Desaparecer, Desaparecer, Portão, Portão, Pólo, 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 Vencimento, 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 Guerra, 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 Comunicação 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 Bonito 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 Castanho 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 Geral 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 Barco 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 Preenchir 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Perceber 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 Vencimento 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 Guerra 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 Comunicação 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 Bonito 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 Castanho 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 Geral 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 Barco 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 Preenchir Preenchir A Futuro A Futuro A Futuro Perceber Perceber Pote 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 Compromisso 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 Cinza 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 Cruz 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 Avenida 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 Falhou 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 Músico 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 Lívan 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 Líder Líder Membro 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 Escritório 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 Pote Pote Compromisso Compromisso Cinza Cruz Cruz Avenida Avenida Falhou Falhou Músico Músico Líder Líder Membro Membro Escritório 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 Músico Diz Líder